Uma descoberta e tanto. A linhaça na dieta não só ajuda a emagrecer, como pesquisadores comprovaram que ela também reduz o colesterol e outros fatores de risco para o coração. Essa reportagem foi pedida pelos nossos telespectadores. A maioria dos consumidores acredita que a linhaça pode fazer milagres, até vendedores reforçam essa ideia. A pessoa consumindo, ela vai estar retirando essa gordura em excesso do organismo. Ela ajuda a emagrecer, mas não diminui sozinha a gordura. Quando consumida em uma dieta balanceada, a linhaça ajuda principalmente porque aumenta a sensação de saciedade e faz a gente comer menos. Mas a linhaça tem uma vantagem muito maior do que uma simples aliada na dieta. Esta foi a conclusão da nutricionista Roberta Cassani, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Ela pesquisou 52 homens entre 30 e 50 anos de idade com problemas de saúde. Estavam acima do peso ideal, tinham colesterol alto e indicativos de diabetes. Foram divididos em quatro grupos. Dois deles receberam três colheres de sopa de linhaça de manhã e no almoço e tiveram a alimentação controlada. Um grupo recebeu apenas placebo e o outro só passou por uma dieta controlada. Os homens que receberam a linhaça e encararam uma dieta menos calórica e mais saudável perderam oito quilos em 42 dias. Os outros que fizeram a dieta também emagreceram. Mas no grupo da linhaça, os pesquisadores tiveram uma grande surpresa. Todos os fatores de riscos de doenças do coração foram reduzidos nesses pacientes. Ela vai ter uma função extremamente positiva na mudança de qualidade de vida, especialmente no que se relaciona à doença cardiovascular. Uma pessoa que quer emagrecer e continua com o mesmo hábito e apenas introduz na sua alimentação a linhaça, ela vai ter o resultado esperado? Não. Ela precisa entender que ela precisa trabalhar com mudança de hábito alimentar. A nutricionista dá uma dica essencial. A linhaça só é eficiente quando triturada no liquidificador porque libera todas as suas propriedades e pode ser usada, por exemplo, no café da manhã e no almoço. Cinco minutos de liquidificador bastam. A quantidade que pode ser consumida não é consenso entre os nutricionistas, mas a maioria aponta que 60 gramas diários são suficientes. O mesmo que três colheres de sopa no café da manhã e outras três na hora do almoço. E é melhor não triturar muito a linhaça porque ela oxida fácil e pode estragar. A empresária Luísa Caram não precisou participar da pesquisa para descobrir as vantagens da linhaça. Eu uso sempre pela manhã ou à noite, sempre com um alimento que eu não percebo. Então, com a granola, com o iogurte, batida num suco, ou mesmo no meio do dia, né, no almoço, misturada com feijão ou uma estrogonofe, alguma coisa que dilua. E aí 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 E aí